Olá gente, eu sou a Isabelle Batita e eu vou arrochar o Tiaguinho do Arrocha. Essa é a Isabelle Princesa, Isabelle. Você vai arrochar com o Tiaguinho do quem? Tiaguinho do Arrocha? Você gosta do Tiaguinho do Arrocha? Sim. Então vamos arrochar com ele? Vamos? Então segura princesa. É só do arrochar, né? Se liga só. De fiore não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. De fiore não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É o Tiaguinho do Arrocha? Aquele alginhão, aquele alginhão, tem uma sabedoria mortada destruída. De fiore não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É o Tiaguinho do Arrocha? As minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É só lá, de um pra cá, é bom não sem parar. É a peça não é massa, de um pra cá, é bom não sem parar. É só lá, de um pra cá, é bom não sem parar. É o Tiaguinho do Arrocha? É a peça não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É a peça não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É a peça não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É a peça não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. É a peça não é massa, de um pra cá, é bom não sem parar. É a peça não é massa, de lande ou vermelho negro, mas as minhas enlouquecem no som da minha sabedoria. Música Música Música